Pessoal, vamos falar um pouquinho, então, agora sobre escala de pH, tá? Isso é uma coisa bastante importante aí das funções inorgânicas, eu diria que é o que mais a gente vai aplicar, né, no nosso dia a dia, então é importante a gente saber associar as funções com a escala de pH. Então, como é que funciona essa escala? Eu botei uma bem coloridona aí pra gente entender, né, bem como é que ela vai funcionar. Uma escala numérica, como se fosse uma reta lá da matemática, tá? Que vai de 0 a 14. Então, o centro da nossa escala aqui seria o pH 7, bem no meio, tá? Então, o que que a gente vai ter? Todo pH que for menor do que 7, né, de 0 a 6,999, a gente vai ter, vai chamar de pH ácido. Todo pH que for maior do que 7, né, de 7,1 até 14, a gente vai dizer que tem pH básico ou alcalino, tá? E o pH 7, que é exatamente o centro da nossa escala de pH, é o pH neutro, tá? Então, onde que a gente vê, né, essa aplicação da escala de pH? A indústria normalmente usa bastante, né, a indústria alimentícia, indústria de cosméticos, né, que é o que mais costuma aparecer, por exemplo, ah, eu vou comprar um sabonete Dove, né, o Dove faz aquela propaganda que não agride a pele como um sabonete comum, né, e os sabonetes a gente sabe, assim, por mais cultura popular, que eles são feitos, né, à base de soda cáustica, portanto, são bases, né, seriam bases fortes, assim, que podem prejudicar a pele. Então, o Dove da vida em um sabonete mais equilibrado teria um pH próximo de 7, para não agredir a pele, tá? Shampoos também a gente vê bastante que apresentam o pH no rótulo, né, hoje o pessoal faz progressiva, que é aquele processo químico para alisar o cabelo, esse processo, para ele durar mais tempo, seria interessante, né, que as pessoas usassem um shampoo com pH baixo, tá? Ele vai manter o cabelo liso por mais tempo, tá? Então, se a gente for observar também lá no aquário, né, da escola, que tem um aquáriozinho lá na biblioteca, tem que ser mantido um pH também para que os peixes se mantenham vivos, né, e de forma adequada, consigam fazer suas funções normais, né, dentro do ambiente, tá? Então, o pH é usado para várias situações, né, ah, vou tomar um banho de piscina, aquela água que está lá na piscina, ela tem que ser tratada, né, ela tem que ser limpa, e o pH tem que ser controlado também para que ninguém tenha um problema de pele, tá? Então, eu diria que dentro das funções inorgânicas é uma coisa bastante importante, tá? Então, depois vocês vão dar uma olhadinha aí no material, tá? E outra coisa bastante importante que a gente precisa citar aqui é a união do ácido e da base, tá? Então, quando a gente junta um ácido e uma base, a gente está unindo forças opostas, tá? Se olharmos lá naquela tabelinha, a gente vai ver que o ácido tem o pH menor que 7 e a base tem o pH maior que 7. Então, funcionam como se fossem forças opostas, eles estão em lados opostos nessa escala. Quando a gente une os dois, é como se a gente anulasse as forças, tá? Então, a gente está unindo forças opostas, a gente acaba anulando elas. Se a gente usar ácidos e bases com forças equivalentes, a gente vai chegar num pH neutro. A gente vai conseguir neutralizar esse meio, tá? Então, acontece uma transformação química que a gente chama de neutralização, tá? Como é um processo químico, vai modificar a composição dessas substâncias. Então, sempre que a gente unir um ácido e uma base, vai acontecer uma neutralização. Pode ser que ela não aconteça por completo, se a gente não usar um ácido e uma base de força equivalente. Mas ela sempre vai acontecer, tá? E o que que vai resultar dessa neutralização? Sempre vai resultar as mesmas coisas. Quer dizer que sempre vão ser os mesmos produtos. O que que vai originar lá a neutralização? O resultado vai ser sempre o mesmo. Vai ser sal e água. O que que muda, né? Ah, dependendo do ácido e da base que eu juntar pra fazer a neutralização, eu vou ter sais diferentes. Mas a água não vai mudar. Vai ser sempre a mesma fórmula. H2O, pelo amor, né? Todo mundo sabendo a fórmula da água aí. Então, o sal vai ser diferente, claro, porque eu vou usar ácidos e bases diferentes. E a água vai estar sempre lá. Então, a reação de neutralização é a junção de um ácido e de uma base, que são forças opostas lá na escala do pH. Quando junto os dois, vai acontecer a neutralização. Vai ter lá de resultado sal e água. Se a gente fosse medir o pH lá do sal e água, a gente chegaria próximo do pH 7. Ou se não, exatamente no 7, né? Dependendo se a gente usou ácidos e bases equivalentes, como eu falei pra vocês. Então, eu dou uns exemplos aí e eu coloco uma reaçãozinha aqui, né? De neutralização, um exemplo pra gente ver. Então, eu juntei aqui. Vou pegar o lapisinho lá de novo. Vamos mudar a cor desse lápis. Vou botar um vermelho aqui. Então, eu peguei lá um ácido, o HCl, ó. Começou com H, eu sei que esse aqui é ácido. Juntei com uma base. Olha lá a base, ó. Terminando com OH. Tá? Então, eu já reconheço pela fórmula química. Quando eu junto os dois, acontece a neutralização. Quais são os resultados da minha neutralização? Um sal, que a gente já vai ver como conseguir definir ele aqui. E água, H2O, clássico. Tá? Então, o resultado da neutralização sempre vai ser sal e água. Tá? Exemplos clássicos aí de neutralização, gente. Azia, né? Aquele excesso de ácido que sobe do estômago até a garganta, às vezes. Chega a dar uma irritação. Sobe o ácido. Às vezes, a pessoa tem até uma ânsia de vômito, né? Dependendo da acidez que tá subindo lá do estômago. O que que se faz, né? Num caso desses? A gente toma um remédio, né? Que vá neutralizar a ação do ácido. Então, isso aí é estudo da química, né? Como é que a gente neutraliza uma sensação de acidez no estômago? Precisamos neutralizar. Precisamos de uma base. Então, juntando o ácido do estômago, que está em excesso, está subindo no nosso esôfago, com uma base, a gente vai neutralizar. A gente vai estar unindo forças opostas. Vamos chegar lá no pH 7, que é o objetivo. Nesse caso aqui, tá? Pra parar a azia, a queimação, a gente precisa neutralizar. Então, normalmente o pessoal toma aquele leite de magnésia, que é uma base, tá? O hidróxido de magnésio. Então, toma-se o leite de magnésia, neutraliza a sensação de acidez, que é oriunda lá da produção de ácido, né? Do nosso próprio estômago. Então, eu coloquei aqui, né? Os antiácidos, né? Realizam, então, a reação de neutralização, que vai resultar em sal e água, né? Acabando, assim, com sintomas desagradáveis da azia. Certo, pessoal? Então, no próximo vídeo aí, seguiremos nas funções. Faltam ainda óxidos e sais. Até lá!